Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Encerrando o jornal Porque 22 anos é uma vida É um relacionamento longo Mas você não terminou brigado Você se dá bem com o Carlos Alberto Quem? Eu? Vocês estão amigos no Facebook? Ele não tem Facebook Mas como é que você pega a pilha Ou você fala eu sou mais do que tudo isso Do que um post no Facebook Um post no Facebook Eu sou muito mais Você não pega a pilha Realmente eu não tenho uma argumentação formada Do que ela falou Mas eu sei que ela falou mal de você Foi por causa da separação Que eu sou pobre Que eu sou mulher de 12 mil reais Que o ex-marido tirou os 12 Que seus vestidos são da coleção Da década retrasada Mas eu não repito roupas Que você usa muito laque Eu uso muito É pasta É gel Mas viu André Segundo a pesquisa Você é a mais popular Obrigada Não, mas não é minha Não tem que agradecer Você tem que agradecer O homem também é jovem O Bola não se iluda Que aquelas rodas Aquele combo de 70 pau Aqueles caras Ele quer comprar um carro de 700 mil Agora eu falei Bola Não vai deixar você mais feliz Ou mais triste Porque a juventude você nunca mais recupera Não, isso é verdade Então A querida Andréa Deu para o Carlos Alberto de Nóbrega O auge da vida O auge da juventude Ela faz de que os seios olham para o céu E nunca mais voltam Seios de mármore Seios de mármore Seios de mármore Mas o meu continua de mármore Boa Boa Não, não continua não Porque isso aí a gente sabe bem Deve estar sabendo A gente sabe a real Não, vem não Ficou tudo para o Carlos Alberto de Nóbrega Não vem não Não vem não É evitar o saquinho de leite mousse Agora eu fiz Aquele mup de soja de maçã Infelizmente Muito bem Eu vou tocar uma música Hoje nós estamos aqui Tem perguntas aí? Ai que horror Tem perguntas aí? Tem perguntas aí? Já tem bastante ou não? Você tem Twitter ou não? Eu tenho Twitter Como é que é? Como é que é? Como é que é o endereço? O endereço do Twitter? Andrea Underline Hã? N oficial Pronto Andrea Underline N oficial Para você seguir Andrea Daqui a pouquinho a gente volta aqui Você quer fazer televisão? Exato Você achou que isso era uma oportunidade Uma oportunidade para abrir as portas É para ver que eu sei falar Mas é porque o Carlos Alberto O André O Carlos Alberto tirou o palco Eu não falava Na praça? Na praça você não falava? Não Eu falava um texto só Mas o Carlos Alberto tirou você da praça? Ele está com uma nova Ele tirou você da praça Ele é ativo, né? Homem ruim Que signo que ele é? Nossa Homens de peixes Geralmente costumam ter mulheres Muito assim Pistoleiras do lado Ah, mas eu não sou É, mas eu não sou Você arranca tudo Você é areia de peixes As mulheres arrancam tudo deles Eles são bonzinhos Você é que signo? Eu sou libra Ah, meu bem Você tirou tudo dele Até o banco da praça Você está sentando num puff agora O banco ficou lá Tá num puff agora O que você não é homem bobo É o que mais tira mulher de zona Mas eu não tenho pensão dele Os filhos têm Eu não tenho Mas aí a gente tira do filho, né, amiga? Não, não tira do meu filho, amigo Muito bem Deu ideia Muito bem Vamos lá Tem segunda pauta Eu gostei Por que você odeia tanto a Ilin, hein? Ô, imbecil Peraí, ele está falando aqui Você está prestando atenção Peraí, irmão Na entrevista É que a carne esponjosa Estão com a orelha Outra notícia babadeira Que saiu na imprensa Assim que está Babadeira? Assim que o pastor colocou Nossa Você tomou um tombo Num desfile Como é que foi isso? Agora me conta uma coisa Agora a tua vida está dando seguimento Está rolando uns boy magia Para você ou não? O que é isso? O que? Boy magia Rolando uns boy magia aí O que é boy magia? O garotão Aquele rapaz Eu estou solteira ainda É, mas você não tem Nenhuma coisinha rolando Nenhuma coisinha rolando Uma bolinha andando Nenhuma bolinha Uma bolinha de panetone Que panetone? Se eu como panetone Eu vou chamar de panetone Muito bem Eu vou tocar uma música Mande a sua pergunta Hoje é dia internacional da mulher Estamos aqui com a mulher rica Andréa Nóbrega Está aqui batendo papo com a gente Arroba programa pânico Daqui a pouquinho tem mais Legal né? De verdade Você seduz mesmo Eu não estou falando Só porque eu me indiquei Não, é sério Essa não é brincadeira Não estou falando sacanagem não Eu acho que sim Tinha uma troca Entre a gente Opa Aí sim Aí sim Você sabe o que eu estou falando Eu sou obviamente comprometido Três anos de atraso Mas quando eu te comentei Eu senti um suspiro Eu dei um beijo Você fez Ai Estou mentindo? Está mentindo Tá bom Começa assim Você sabe Na Praça é Nossa Tem uma sátira do programa Que inclusive Quem faz o seu personagem É a atual esposa do Carlos Que é a sua cara Você já viu esse programa? Não Não é a atual esposa do Carlos Não é É a namorada É o meu irmão É o que? É o seu irmão É o Mácio É o Mácio que faz A irmã O teu irmão imita você? Exato Pô, que legal ele Ele tenta Ah, ele tenta Você jura Mas você leva numa A única coisa Que eu combinei com eles Foi assim Não filmar as crianças Indo pra escola Pronto Porque elas estudam Escola pública E é que vai ser o filme Não, eles não estudam Escola pública Até falei Ai, que pô Que maldade Como é que você encara agora Esses caras que te chamam De coroa filé? Não, ninguém nunca me chamou de coroa E nem filé Tá aqui, ó Coroa filé Que maravilha Você encara numa boa Não tem problema nenhum Nenhum Você acha que não tem Não tem problema isso? Não Esse linguajar Tá falando Tão chulo E tão rasteiro Não tem problema Não, não Você é do povo também Então você é do povo Eu sou do povo Chuleta Pode falar pra você O Vicente Dom Vito Neto Ele pergunta se você, Andréa É uma mulher lagosta Lagosta ou se um pasteleiro tem chance Lagosta ou pasteleiro? Você sabe o que é mulher lagosta? O que é mulher lagosta? Lagosta só rico come Ah Mas se um pasteleiro tem chance Ah, tá Ai, não sei Eu nunca comi pastel Putz Você nunca comi pastel Toma, nunca Toma Toma Vamos comigo agora No pastel Você faria playboy? Não Jamais Jamais Mas quando vai pra Santropé Faz top less Mas você tem condição Você tem condição Você tem uma bela Eu tenho condições Mas eu tenho os filhos Eu tenho os dois filhos Não, eu sei Mas peraí, peraí Vamos analisar friamente Friamente Você tem uma caixa maravilhosa Burra Não, cação, né Que caixa? Não, você tem uma caixa Parabéns Não, você tem uma caixa Tem Você tem uma caixa Tem categoria Caixa de molada Te aplaudir a caixa Parabéns Parabéns Pra chegar É Porque a gente tem que mudar aqui Fazer um café O negócio Verdade Mas o Carlos Alberto Deixava você ir de biquininho na praia Ou calça jeans? Não, de biquini Biquini de véia Ou maiô Fraldão? Não, não é fraldão É aqueles biquinis largos É Mesmo com essa caixa Que o cheiroso Boa Nossa vida Ele é malaco, né O Carlos Alberto de Nóbrega é malaco, né Cuidado de uma pá de bicho lá Mas vem cá Você não sente saudade de dar uma mordidinha no bíceps Assim, no peito de olho Olha que a rioca Nossa 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 Tá tarado ele Tomar uma puxada de cabelo legal Puxando a cabelo Você não sente essa vontade não, cara? Do que? Fala pra mim Do que? Do que? De um carinho masculino De uma mão áspera, né? Deixa eu ver Um moço Então eu vou fazer uma outra pergunta Boa A Juliana de Oliveira Pergunta pra você, André É O que que você faz Quando você olha pro seu guarda-roupa E se pergunta Eu não tenho roupa pra sair O que que eu faço? É, o que que você faz? Você corre pro shopping? Que diabo você faz? A mulher nunca tem roupa, né? É Agora eu choro Muito bem Mais perguntas Pânico na bandi.bandi.wall.com.br Ou pânico na internet.com.br Que vai tudo lá no wall É isso aí Pânico no rádio We got it in control Carioca covifão In the scene that you can't roll In the scene that it's a wall We just laser Laser, laser Clare a mental laser